Espírito Espírito, Espírito Que desce como fogo Vem como em pentecoste E enche-me de novo Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olá, eu sou o Padre Rafael e hoje nós vamos rezar o segundo dia da novena de Pentecostes. Nós aqui do Instituto Meninos de São Judas Tadeu estamos rezando com você. Essa mesma novena que também os apóstolos rezaram e que é considerada a primeira novena rezada pela igreja. Por isso eu queria te convidar a pegar a sua palavra de Deus, a Bíblia e rezar junto conosco, nos acompanhar em oração. E também colocar toda a sua vida na ação e na força do Espírito Santo. Rezemos juntos. Eu queria convidá-lo, convidá-la a pegar a sua palavra de Deus. Nós vamos ler o livro da Sabedoria no capítulo 1, começando do versículo 7. E nós vamos ler também o capítulo, o versículo 7 e o versículo 14. Leremos o capítulo 7 com os versículos 24 e 27. O Espírito do Senhor enche o universo, dá consistência a todas as coisas e tem conhecimento de tudo o que diz. Ele criou tudo para a existência e as criaturas são sadias. A sabedoria tudo pode e tudo renova, habita as almas santas e através das gerações, forma profetas e amigos de Deus. Nesse segundo dia da novena, nós estamos meditando o dom da sabedoria. E para nos ajudar a meditar, nós vamos ler uma reflexão de Padre Deon, que é o fundador da Congregação dos Padres do Sagrado Coração de Jesus. E diz Padre Deon, O dom da sabedoria é um reconhecimento saboroso de Deus, dos seus atributos, de Jesus Cristo, do seu coração e de seus mistérios. A inteligência ajuda-nos somente a conceber Deus, a sua grandeza, a sua beleza, as suas perfeições e os seus mistérios como infinitamente adoráveis e amáveis. Deste conhecimento, resulta o gosto delicioso que se estende, mesmo algumas vezes, até o corpo e que é maior ou menor, conforme o estado de perfeição e pureza em que a alma se encontra. São Francisco estava tão cheio deste gosto de sabedoria, que ao pronunciar o nome de Deus ou o nome de Jesus, sentia na sua boca e nos seus lábios um sabor mais doce mil vezes que o mel. São Bernardo diz-nos que o nome de Jesus é um mel nos seus lábios, uma harmonia nas suas orelhas, uma doce fruição no seu coração. É o dom da sabedoria que pertencem particularmente às doçuras e às consolações espirituais e às graças sensíveis. No começo da vida espiritual, as coisas divinas são insípidas e temos dificuldade de saboreá-las, mas depois elas tornam-se tão doces e saborosas que as saboreamos com prazer, até não termos senão desgosto por todo o resto. O dom da sabedoria é aquele dom que faz com que nós olhemos tudo com os olhos de Deus. É o dom que faz com que nós enxerguemos nos nossos atos, com que nós enxerguemos naquilo que é o nosso pensamento, o jeito de Deus agir e o jeito de Deus pensar, que muitas vezes não condiz com o jeito humano de ser. Por isso, nesse dia, nós queremos rezar, pedindo o dom da sabedoria. Peçamos que nós tenhamos a capacidade de que os olhos de Deus estejam nos nossos olhos para sabermos discernir todas as situações possíveis da nossa vida, o nosso jeito de ser e o nosso jeito de viver, de acordo com a graça do Espírito Santo. E agora também, pedindo o dom da sabedoria, peçamos que Deus nos dê sabedoria para tudo aquilo que são os nossos empreendimentos, para que tudo que são os nossos projetos, os nossos sonhos, aquilo que está no teu coração e que você dedica em oração através dessa novena que nós estamos rezando. Reze com fé, reze comigo, pedindo que Deus te dê toda a sabedoria. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oremos. Deus, que santificais a igreja com os dons do Espírito Santo, fazei que pelo dom da sabedoria entendamos melhor os mistérios, a grandeza e a perfeição da vossa divindade, para que vos possamos amar e glorificar em todo tempo e lugar. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu queria convidá-lo, convidá-la a fazer agora a sua consagração ao Divino Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, consagro-te hoje todas as potências do meu ser. Conduzi-me por teus caminhos, guia-me com a tua sabedoria à vida plena de Jesus. Cria em mim um coração puro e humilde, mas que tenha a ousadia e o ardor dos mártires. Enche-me com teus dons, santifica-me com teus frutos, restaura todo o meu viver, para que eu seja um canal do teu amor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, e enche-me de novo. Espírito, 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 O que é isso?